Oi pessoal, bem-vindos à live de hoje, a live que é a última desse ano tão conturbado que foi 2020. Primeiro, eu quero avisar vocês que essa live não está sendo ao vivo, ela foi gravada especialmente para essa data. Então, eu hoje não vou poder tirar as dúvidas de vocês, mas anotem no papelzinho e tão logo a gente se encontre novamente nas próximas lives do ano que vem, vocês façam as perguntas e eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Hoje eu vou fazer uma aquarela usando sal, por quê? Para comemorar a entrada de 2021. Eu acredito que o sal, você tomando um bom banho de sal, pode acrescentar lavanda, óleos essenciais de alecrim, manjericão, enfim, você tomando um bom banho de sal, você limpa a sua aura para dar início a um novo ano. E esse banho de sal, vale lembrar que ele deve ser feito do pescoço para baixo. Tem motivos e mais motivos para que isso aconteça. E qualquer hora, para quem se interessar, a gente conversa mais sobre esse assunto. Por enquanto, eu dou essa dica, tá bom? Então você vai lá, ferve a água, dissolve o sal, coloca o óleo essencial de lavanda, ou de laranja, ou de alecrim, enfim, o que você quiser, e se banha com essa água. A aura fica limpinha, a gente sente uma leveza impressionante. Isso realmente acontece. Para comemorar a data da virada do ano, eu vou usar o sal na aquarela, porque ele também produz efeitos especiais. O sal, ele, ó, chupa o pigmento. Então, aonde ele está, ele chupou o pigmento, ele cria uma espécie de uma estrelinha branca. Estrelinha também é bom para essa época do ano, não é? Para que o nosso próximo ano seja iluminado, seja cheio de coisas boas. Que todo o aprendizado de 2020 venha para 2021, que a gente possa viver os nossos dias e a nossa nova rotina, nesse novo normal, de uma forma madura e especial. Então, é com muito agradecimento que eu vou me despedindo de 2020. E é com muita alegria, muita esperança no coração que a gente vai entrando em 2021. Desejo para todos vocês que me acompanham e que vão me acompanhar, ou que já me acompanharam nessa jornada da aquarela, um ano próspero, abundante, cheio de coisas boas, com muita saúde, muita energia, sobretudo, com muita felicidade. Que vocês todos realizem as suas mais íntimas e justas aspirações. Que seja o grande ano da vida de vocês. Quero agradecer a toda a minha equipe, que veio durante esse ano todo junto comigo. E, sobretudo, vocês. Porque, sem a equipe e sem vocês, nada disso seria possível. Então, agora, é com emoção no coração que eu falo tudo isso para vocês e que eu vou pintar, junto com vocês, a última aquarelinha do ano, que é uma paisagem num campo de lavandas, usando o sal. Me acompanhem e, qualquer dúvida, deixem as suas perguntas anotadas, que, como eu já disse, eu vou esclarecer tudo. Um feliz 2021 para todos vocês. Que o ano seja coroado de alegria, felicidade, paz e muito amor. É isso aí. O ano seja coroado de alegria, felicidade, paz e muito amor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto